Investigadores do grupo de diligências especiais encontraram e prenderam um suspeito de aplicar golpes em sites de venda. É até bonito de ver, rapaz. Rapazinho lá pra dentro da delegacia com as mãozinhas pra trás, ele tem que se explicar com a justiça agora e o abacaxi é dos grandes. Veja. O suspeito de ser o autor dos golpes na internet parou na delegacia de polícia depois de ser capturado por investigadores do GDE. O jovem esperto e ligado na tecnologia foi encontrado em uma casa no bairro Itaipu C. De acordo com a polícia, ele comprou este televisor de 50 polegadas num site de vendas na internet, através de golpe. O vendedor se deu conta e entrou em contato com os policiais que acompanharam o transporte. Quem ia fazer a entrega da encomenda? A equipe do GDE. É. Aos policiais, o jovem de 23 anos, morador da casa, diz que apenas ia receber o televisor. Para isso, ele ganhou em troca um aparelho celular. Segundo o jovem, os golpistas entraram em contato com ele através de uma postagem no Facebook. Os policiais suspeitam que o aparelho celular também foi obtido através de golpe. Na casa, os investigadores encontraram R$ 1.400 em dinheiro, uma porção de maconha e aprenderam ainda o computador do jovem. O suspeito, que não tinha passagens pela polícia, não chegou a identificar para quem entregaria o televisor. O rapaz ficou na delegacia e poderá responder pelo crime de estelionato. Estelionato, receptação, você com produtos em casa, sem nota fiscal, uma hora dessa você pode receber a visita da polícia civil na sua casa. Batendo na porta com as patas de onça, falando, opa, vamos explicar. Então, para você que compra produtos da internet também aí, sem algum tipo de nota fiscal, né? Ou sem algum tipo de passado ou de comprovação de que aquele produto realmente seja real ali e da pessoa que esteja vendendo, você pode se complicar com a polícia civil. Então, tome cuidado. Nós alertamos todos os dias aqui e está aí mais um exemplo para você que está assistindo a nossa programação.